Vem aqui, meu bem, vamos brincar Eu quero te mostrar tudo que eu sei Se você quiser me namorar Eu posso até deixar você saber Aonde a cinderela e sete anões vão pra passear Onde a bruxa malvada não vai chegar Onde mora o pinóquio e o tamanho do seu nariz Terra do nunca, onde o mundo é feliz Brincando de cara, cega, de pega, pega Eu quero te amar E dentro que dentro é fra de felicidade Eu quero cantar Chicote queimado, macha soldado Cabeça de papel Roubando fruta madura Ninguém segura, é bala de mel Eu quero aproveitar Te beijar Sou criança e quero brincar Eu quero aproveitar Te beijar Sou criança e quero brincar Vem aqui, meu bem, vamos brincar Eu quero te mostrar tudo que eu sei Se você quiser me namorar Eu posso até deixar você saber Aonde a cinderela e sete anões vão pra passear Onde a bruxa malvada não vai chegar Onde mora o pinóquio e o tamanho do seu nariz Terra do nunca, onde o mundo é feliz Brincando de cara, cega, de pega, pega Eu quero te amar E dentro que dentro é fra de felicidade Eu quero cantar Chicote queimado, macha soldado Cabeça de papel Roubando fruta madura Ninguém segura, é bala de mel Eu quero aproveitar Te beijar Sou criança e quero brincar Eu quero aproveitar Te beijar Sou criança e quero brincar Eu quero aproveitar Eu quero aproveitar Te beijar Sou criança e quero brincar Eu quero aproveitar Te beijar Sou criança e quero brincar Los Angeles, estávamos com saudade de vocês Você recuperou bem o Márcio? Graças a Deus Bolinha Vai pôr o forma de novo Voltando no seu programa Está mais o Brasil inteiro aí Vendo a gente pelo Bolinha E a Cleo? Tudo bem? Queimada Cleo? Estou queimada e manchada também um pouco Manchada de que? De sol De sol E você minha linda Ana? Eu estou ótima Como é que está a Carolina? Está ótimo, mandou um beijão pra mim Quantos meses está a Carolina? Hoje ela está fazendo sete meses Sete meses, que belezinha Na conta completar um ano Um ano é Foi aqui, trouxemos Mostramos Nenezinho Com dez meses Ou agora mesmo Como você quiser Quando você quiser E o sucesso está bem? Graças a Deus Bolinha A gente agora vai gravar um disco novo E depois assim Logo após semana santa Estamos assim Com novidades Essa música ainda é do LP antigo Que é uma homenagem A criança brasileira E as bolinhas Todas as bolinhas São todas as bolinhas Para bolinhas Eu quero que vocês tenham Sempre esta casa aberta a vocês Certo? Será um prazer muito grande E recebemos assim Muito obrigado Sucesso, sucesso!